Tem um colega seu que sugeriu que a dublagem pudesse ser considerada um patrimônio imaterial do Brasil devido à qualidade e reconhecimento mundial. Isso poderia beneficiar os atores de voz? O Rafael Augusto, existem algumas coisas... Voltamos aqui à linguagem de internet, a tal da pós-verdade. Como é que uma coisa que é feita para os falantes do idioma português e feita por brasileiros numa linguagem do português brasileiro pode ter reconhecimento mundial? Como é que na França assistem a uma dublagem brasileira e dizem Olha, está muito boa essa dublagem. Conversa como um reconhecimento mundial. Que conversa é essa? É muito boa a dublagem brasileira. Nós fazemos um trabalho excelente realmente. Não existe dúvida disso. Não existe dúvida em nós. E não deveria existir dúvida no público. Mas essa coisa de nos colocar como lei, como regulamento, como uma imposição, eu não gosto, não. Eu prefiro assim, do jeito que é hoje. Prefiro que vocês consumam o nosso trabalho porque gostam de nós. Não porque existe uma lei obrigando a consumir. Não, eu não quero ser obrigatório. É só para quem quiser. Só para quem gostar. Não gosto dessa ideia em nenhuma instância. Não, eu não quero ser obrigatório.